Então galera do canal, sejam bem-vindos para mais um vídeo, beleza? Estou aqui tomando um cafezinho E eu vou mostrar aqui para vocês uma novidade que eu conferi lá no Instagram Que eu sigo os caras da usina, né? Então, eu vi que é uma novidade que eles fizeram uma fonte-chaveada automotiva com o PFC, entendeu? Então é muito top, né? Que é uma tecnologia, não é nova, mas pelo menos, né? Já está implantada aí nas nossas fontes-chaveadas do computador e tal Tem muitos recursos, né? O PFC é bem melhor que um dobrador de tensão Não tenha dúvidas E é muito bom que fontes-chaveadas automotivas, que nesta aqui Eles não tem filtro na entrada para poder reter o chaveamento da alta frequência nos transformadores do primário Então, com o PFC, como vocês podem estar vendo aqui Já tem um indutorezinho aqui, né? Com capacitores para remover ruído, tanto que vem da rede como que sai da fonte Tem mais ruído saindo da fonte do que entrando da fonte Então isso é muito importante para não prejudicar os eletrodomésticos, né? Com ruído de interferência de alta frequência do transformador do primário da fonte Então, ó, bem top, como vocês podem estar vendo A gente vai meio que reagir, né? Esse vídeo aí Para a gente poder, ou ir tentar explicando para vocês, né? Com o que melhora e quais são, né? Os pontos positivos de utilizar essa tecnologia, né? Que com certeza isso aí é um baita de uma melhoria para a fonte A gente economiza muito os componentes e menos dor de cabeça Então vamos lá Vou abaixar um pouco aqui Fala, pessoal Renz aqui com vocês E hoje aqui, ó Fazer um vídeo rapidinho Usina Pro 120 É a primeira fonte automotiva do Brasil Ah, lá, tá vendo aqui, ó Um PFC ativo Full range de 90 volts a 260 volts Alternado, hein, galera Top Com PFC ativo, pessoal A fonte tá aqui conectada na carga Ó, multímetro medindo a tensão de entrada, tensão de saída E corrente de saída Vou ligar a carga aqui, ó Carga resistiva 130 amperes, ó 13V Ah lá, então como vocês podem estar vendo aqui, ó Tá entrando 225 volts, né? Na entrada da fonte E a tensão caiu para 13.43 Por que que não ficou 14.4 cravado? Porque aqui, ó A corrente, ela excedeu o limite da fonte Ela é uma fonte de 120 amperes Como que tá passando aqui Aproximadamente 10,2 amperes Então o que acontece? O circuito de proteção Se ele ir com o chante ou com o TC Com o transformador de corrente Começa a atuar Quando você fechar curto Essa corrente aqui Ela tende aí ao infinito Então o que acontece? A tensão aqui cai lá para 1 volt E a corrente aqui, ó De curto Vai lá para 200 amperes Se ela não desarmar Se ela for bem projetada e desarmar A fonte desliga, entendeu? Então isso é bem top Vamos lá 4 voço de saída Que a carga Corrente vai cair um pouco Até a carga estabilizar as existências Que tá Olha aqui, galera Uma coisa que eu quero comentar com vocês Eu não sei a topologia dessa fonte Entendeu? Tá aparecendo que ela é uma fonte full bridge Entendeu? Porque como que aqui, ó Tá utilizando o circuitinho do PFC aqui, né? Então aqui é a entrada A gente tem um indutor Que é chaveado, né? Do PFC Aqui a gente tem um indutor de filtro O capacitor de filtro De filtro Tem uns capacitores Y aqui também E o circuitinho do PFC Esse aqui é o SG8524 Regulador de tensão, né? Que faz chavear os MOSFET Criou eu que esses são os MOSFETs, né? Os IGBT de alta E esses MOSFETs aqui Não sei se é esses dois Ou esse aqui é um MOSFET só Que chaveia o PFC, eu acho Ou esses dois MOSFETs Com esses dois MOSFETs Que faz a ponte H A onda completa Para poder chavear Essa fonte, né? No modo Full Bridge O que só de ser Full Bridge Já é top, entendeu? Então aqui, ó Por utilizar o PFC Só utiliza um capacitor, né? Um capacitor só Não utiliza dois Não tem um capacitor de FLOT, né? Se fosse a Alphabridge Teria esse capacitor Aí teria esse outro capacitor Aí do meio Teria o capacitor de FLOT Que ia pegar aqui no primário, né? Onde que tá enrolado esse fio vermelho E nesse outro aqui, ó Na... E quando sai do núcleo Ia pros dois MOSFETs, né? Entre Sonser de um E Drain do outro Pra poder chavear Em Ralf Bridge Então por isso que eu acho Que essa fonte aqui É Full Bridge Ou esses três Tá em paralelo Pra chavear esse indutor Porque vai circular Uma corrente de uns 21 péres Na entrada, mais ou menos Aqui são o diodo E aqui a ponte certificadora Certo? Ponte aberta Deixei ela aberta Pra vocês verem E aqui nós temos aqui, pessoal Estáveis Estáveis 3.1 Pra poder fazer essa check-ups Com a tensão de referência Do pin 1 Com certeza O relé já ia Catracar, né? Pra fazer o dobrador de tensão Atuar Pra sempre manter Na lá os 310 volts Pro primário do transformador Aproximadamente A 310 a 350 Se subisse essa tensão de novo Aí ele ia ter que desligar O relé Pra poder não explodir Os capacitors Caso dobrar Mas como que utiliza um PFC É full range É muito top É como se fosse uma fonte Flyback, né? Flyback Que só utiliza um capacitor E você pode ligar de 90 a 250 volts Que vai trabalhar da mesma forma Praticamente funciona dessa forma Porém, eu acho Que essa fonte deles é full bridge Entendeu? Nós já estamos lá Numa rede 120, né? E não acontece nada, né, pessoal? Porque ela é full range Então ela funciona de 90 A 260 volts Aqui ela vai começar A cair um pouco a corrente A hora que chegar ali na faixa Dos 100 volts Que é o circuito de controle Começa a atuar Pra proteger a rede, pessoal É, nesse momento aqui Ela tá puxando aí, ó Ah, nesse momento Ela tá puxando 19 amperes na entrada 1879 watts na entrada, né? Fator de potência Tá 0.99 Né? Quase 20 amperes Tá limitando agora E olha só, pessoal Fator de potência 0.99 Aqui, ó Vamos aumentar a tensão Bruscamente, ó O que que acontece? Nada Aí, como vocês podem ver Quando ele aumentou Até o máximo Que a tensão foi lá Pra 228.3 volts Olha aqui a corrente Tá vendo? Que já diminui bastante, ó Então isso aí Economiza em vários fatores, né? Tanto em disjuntor e tal E isso é muito É... Isso é bem nítido aqui Quanto maior a tensão Que se alimentar a fonte Principalmente em 220 É bem melhor É por isso que Chuveiro 127 volts Hoje em dia não existe Porque imagina um chuveiro De casa aí De... Hoje em dia De 8.500 watts 7.500 watts Num fio 127 volts Num arrede 127 volts Se os fios aquecer muito Teria que ser muito grosso Por isso que eles colocam O chuveiro Zatul 220 Entendeu? Olha só, pessoal Isso é tecnologia, ó Olha lá Em 135 volts Quando ele abaixou aqui No variac Aqui, a corrente Já subiu um pouquinho Quase o dobro O dobro de 9 seria 18 Aqui tá dando 15.26 amperes Então em 90 volts Essa corrente aqui Vai aumentar muito Mas sempre vai estar Entregando a mesma tensão Pra aquele capacitor lá Que vai estar entregando Pros GBT Pra poder chavear o tráfego Então independente Da tensão Sendo de 90 a 260 volts O PFC sempre vai corrigir Pra manter Pra poder manter Aquela tensão Em cima daquele capacitor Pra ter uma maior eficiência No chaveamento Então isso é muito top O que vai mudar Na entrada Vai ser só a corrente De entrada, entendeu? Ó, 110 volts Só Vou aumentar a tensão De uma vez, ó O que que acontece? Nada Esse barulhinho Que você ouviu O PFC corrigindo E a tensão E a corrente de saída O que que acontece? A corrente ainda se mantém O 127.3 amperes Na saída Isso é muito top Nada Vamos reduzir de novo Aqui, ó Olha lá Ele reduziu Pra 114 volts Aproximadamente, ó E aqui mantém O 125.9 amperes Normalmente Vou aumentar de uma vez O que que acontece? Aumentou pra 220 de novo Motei o 127.2 amperes Normalmente Nada Vamos baixar de uma vez O que que acontece? Nada Subi de uma vez Então essa é a tecnologia Do PFC Eu vou explicar pra vocês Agora mais ou menos Como que funciona, né O PFC na prática É um circuitinho Que eu peguei na internet E por que que a eficiência Dessas fontes Vai ser bem top E vai ser bem mais fácil Fazer a manutenção ainda Olha só, pessoal Isso é tecnologia, pessoal Isso é inovação De verdade Essas fontes com PFC Vieram pra revolucionar Mais uma vez O mercado de fontes automotivas Show de bola Não tô sendo patrocinado Entendeu? Se eu tô aqui Fazendo esse vídeo A base de estudo É bem top Entendeu? Não tô sendo pago Pra fazer isso Eu quis fazer Porque eu quis fazer Entendeu, galera? Eu achei da hora Novidade, né Geralmente a gente via PFC só em fontes de computador E outros tipos de fontes Que exigem qualidade Como servidor Essas coisas, né Mas uma fonte Que só em teoria Era pra auxiliar E carregar a bateria De um carro Utilizar um PFC, né É bem top É um negócio Realmente inovador Então com certeza Outras marcas Também vai começar A implementar Porque a concorrência É concorrência É assim Então vai também Começar a implementar O PFC Com certeza Então essa foi a primeira De fonte automotiva Então eu achei top E quis trazer pra vocês Esse pequeno reéguro Fonte usina pro Primeira fonte automotiva Do Brasil Com PFC Show de bola Então aqui Como vocês podem estar vendo Aqui, galera Eu desenhei aqui Um circuitinho mais ou menos Aqui com o que acredito Eu que é Essa fonte da usina Aqui, ó Lá naquela fonte da usina Olhando assim Não tem o esquema Não tem fusível Eles lidam aqui Com o disjuntor Então vamos considerar Aí tem aquele indutor Tem um resistorzinho Aqui, ó No caso desse PFC O dele pode ser diferente O esquema Engenharia Então aqui tem Esses restores em série Somando aí, né Um valor quase Aproximadamente De um mega, né Pra poder descarregar Esse capacitor de 470 Não Tem um indutor de filtro Aqui, ó Tem aquele capacitor Que você vê Que um deles lá tinha Esse capacitor aqui, ó Que vem antes do indutor Aí tem um indutor de filtro E outro capacitor Antes de ir pra ponte edificadora Aqui, aquele capacitor Aquele indutor verde Outro capacitor Aqui temos dois Capacitores Y, né E o meio dele Joga pra terra Aqui também Antes de retificar Na tensão alternada Depois após A retificação, né Aqui já é DC A gente une Essas partes aqui Então são 4 Capacitores Y Que faz aí Que faz aí A remoção do ruído E depois vem pra ponte E vem pro indutor lá, né Talvez esse indutor aqui Seja esse aqui Mas acredito que não seja esse Esse é o indutor principal De chaveamento, né Onde o doutor sai Que vai corrigir Pra sempre manter uma tensão De 310 volts Em cima desse capacitor Aqui Então creio eu Que é esse indutor ali Entendeu Então aqui temos um CI Que faz esse controle Do PFC, ó E aqui a gente tem um MOSFET, né Que é aqui Ele tá no modo BUSH, né Aqui o dreno do MOSFET Pegando isso do diodo, né Então quando aqui tiver 90 volts Você vai Aqui chavear esse indutor Que sempre vai manter Uma tensão aqui De 310 volts Aqui Pro capacitor principal Que seria esse capacitor aqui De 220 por 450 Que no caso Seria esse capacitor aqui, ó Entendeu Então talvez Se esses dois Formar par com esses dois aqui, né Então esse com esse Eles trabalham em X com a ponte Pra chave A Então 2 com 2 Forma a ponte H Que é isso aqui que eu desenhei Tá vendo, ó Aí seria uma fonte aqui, ó Full bridge, entendeu Então como vocês podem estar vendo Então como vocês podem estar vendo aqui, ó Aqui é o circuitinho Slumber Esse resistor aqui Com esse capacitor Tem um diodinho aqui Então esses dois aqui Seria o que eu desenhei aqui, ó Seria o capacitor de Slumber do primário Beleza E esse capacitor Aquele que eu te mostrei Então independente Se aqui tiver 90 volts Certo? Independente Se aqui tiver 90 volts Aqui, ó 90 volts Ou 260 volts Vamos dizer aqui Que aqui você vai ter Sempre os mesmos 310 volts Em cima desse capacitor aqui, ó Pra chavear os LGBT Sempre com a tensão de 310 Independente da tensão E não tem relê Não tem dobrador Não tem nada Então isso é top É óbvio que esse capacitor aqui, ó Ele tem que ser maior, né Tem que ser lá De 1.000, 2.000 microfire Pra poder não mandar ripple pra cá Então sabemos, né Que a ponte H Trabalha Nunca os dois Trabalham ao mesmo Nunca os quatro Trabalham ao mesmo tempo, né Porque Uma hora Trabalha esse aqui E esse aqui Porque ele vai trabalhar assim Vai entrar no dreno desse Aí esse aqui Vai entrar no primário Certo? Vai entrar no dreno desse E vai se encontrar aqui Com o negativo Esse vai ser o caminho, né Que a corrente vai percorrer E depois vai trabalhar Esse com esse Então eles trabalham Em X, entendeu? Uma fonte full bridge Certo? Então bem top Sempre vai manter os 310 volts Independente da tensão Caiu ou não, né Aqui nesse 6 aqui, ó Ele vai alterar O seu dot cycle, né Independente se ele tiver 90 volts O que que vai acontecer? Ele vai alargar mais o dot, né Pra poder chavear esse garoto aqui Que vai concentrar mais Campo aqui, né Eletromagnético Nesse indutor Vai magnetizar ele mais Que vai ser edificado E vai mandar pra essa coisa aqui Pra esse capacitor Entendeu? Se aqui for 260 Ele vai afinar o seu dot, né Pra poder não É Fazer este mosfet chavear Mais rápido, né Pra poder ele Fazer essa tensão cair Mantendo aqui O feedback de sempre 310 volts Então isso é muito top, né Deve ser uma tecnologia top Que veio pra revolucionar aí É uma tecnologia Que exigente no mercado Tem um tempo Mais inquisito Fonte chaveada automotiva Essa é a primeira, entendeu? Então como vocês podem estar vendo aí Isso aqui é só um circuitinho Como exemplo Tá vendo? É muito top mesmo Isso aqui nas fontes dele aqui Aqui são Esse indutor aqui No caso aqui tem dois No caso lá Tem um indutor só Com esses dois capacitor aqui Mas ajuda bastante Já vai diminuir, né O ruído, né Causado aqui Pra esse mosfet, né Que ele vai estar chaveando aqui Pra poder corrigir, né O fator de potência Mais o ruído desses camaradas aqui, né Que possa retornar essa sujeira lá Pra rede Interferindo os seus eletrodomésticos Então aqui, ó Já é uma grande sacada Já bem top Já vai diminuir bastante Entendeu? Então É um vídeo rápido Eu espero que vocês tenham gostado Desse pequeno vídeo Eu achei interessante Compartilhar com vocês Que é uma novidade aí Eu gostei bastante Certo? Compraria sim Com certeza uma fonte dessa Com PFC Porque pelo menos Não tem relé de dobador de tensão Não tem chave seletora É bem mais eficiente E bem top De qualquer coisa Fazer o conserto do mesmo Entendeu? Então Forte abraço Fiquem todos com Deus Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se você gostou Compartilhe Comenta Marca Use ainda aí nos comentários Beleza? Pra eles verem o vídeo Se torna bem Pra poder ajudar o canal Forte abraço Fiquem todos com Deus Fiquem ligados Que em breve Teremos mais novidade É nóis